Governo Lula tá fazendo de tudo pra abafar mais um escândalo sexo... ...apontecendo dentro do governo, dessa vez no Itamaraty. Não se vê nada na grande imprensa e o pior de tudo foi um assédio sexual contra uma estrangeira manchando a imagem do Brasil ainda mais pro resto do mundo. E o sujeito que cometeu o assédio, depois do seu ato criminoso, em vez de ser punido, está sendo promovido, está sendo premiado. Nós vamos falar sobre esse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que o melhor e maior evento de política do Brasil vai acontecer agora dia 23 de novembro, Congresso Nacional da MBL, em que eu vou te encontrar nessa grande festa, nesse festival em que nós vamos falar sobre todas as nossas vitórias ao redor do Brasil nessas eleições de 2024. Vamos falar sobre o alicerce institucional pro nosso projeto de país, como nós chegaremos ao poder e como nós vamos implementar as nossas ideias pro Brasil se tornar um país sério, sendo que agora nós já temos as bases pra um projeto político consistente e vocês sabem do que eu tô falando, mas vão saber ainda mais sobre todas as nossas conquistas ao longo desses 10 anos, mas mais importante do que isso, quais são os nossos planos, planos esses ambiciosos pros próximos 10, 20 anos, neste décimo e último Congresso do Movimento Brasil Livre. Se você quiser participar, o cupom é KIN20, é só você colocar lá e já comprar o seu ingresso, o primeiro lote já está esgotado e como eu digo todos os anos, não adianta chegar no dia do Congresso, na porta do Congresso e falar que você quer entrar, que você paga o quanto for. Não enche o saco! Porque esgota, sempre esgota, né, e a gente não pode deixar mais gente entrar pra seguir a legislação, né, senão vai dar problema com bombeiros, senão vai dar problema com polícia, a infraestrutura do local, né, possui um limite de pessoas, então não adianta, né, já teve deputado, né, já teve autoridade que tentou entrar na carterada no Congresso do MBL no dia e não entrou, não entra, não importa se você vai pagar 10 vezes o valor do ingresso, não importa a história triste que você vai nos contar, não importa o seu poder, não entra, no dia não entra, tem que comprar antes e antes de que esgotem os ingressos, beleza? Bom, vamos lá. O Ministério das Relações Exteriores deu cargo de chefia a um diplomata brasileiro que assediou sexualmente uma funcionária da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito. O diplomata Rubem Mendes de Oliveira, hoje com 60 anos, beijou a boca de uma jovem egípcia que trabalhava na Embaixada Brasileira no Egito. Em seguida, disse, aspas, desse jeito eu nunca vou te esquecer, fecha aspas. A mulher não consentiu com o ato e denunciou. O assédio sexual aconteceu em fevereiro de 2022 na própria Embaixada e a gente está tendo informação disso agora. Mais do que isso, o próprio diplomata admitiu que beijou a boca da funcionária e mais tarde disse que estava, aspas, arrependido. Ainda assim, ele não foi expulso, ainda assim, ele não perdeu o seu cargo, apesar da legislação brasileira prever a demissão de servidor público em caso de conduta escandalosa, o que evidentemente é o caso. Você quer saber o que é o pior disso tudo? A punição dele foi pagar uma multa pífia e hoje ele trabalha na Embaixada do Brasil, na Suíça. E mais do que isso, desde que o assédio sexual aconteceu, esse sujeito ganhou o cargo de chefe duas vezes. A mais recente promoção ocorreu dia 7 de agosto, em que o diplomata foi designado para exercer a função de chefe do setor de promoção comercial e de ciência, tecnologia e inovação lá na Suíça. A nova função aumenta os seus rendimentos. Antes disso, ele já tinha sido, mais uma vez, entre aspas, porque não é o termo técnico correto, promovido em agosto de 2022, seis meses apenas depois de admitir ter cometido o assédio sexual. A partir daquele mês, ele assumiu a chefia do setor de promoção comercial da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, no Haiti. Sabe quanto esse sujeito ganha por mês? 100 mil reais. Quase 100 mil reais para um sujeito que cometeu assédio sexual, que admitiu, pagou uma multinha e agora recebe. Gente, 100 mil reais é mais do que o dobro do salário do presidente da República. E esse sujeito, que deveria ter sido demitido, em vez de ser demitido, ganha duas promoções em sequência. O último contra-cheque de Rubem disponível no Portal da Transparência é de dezembro do ano passado. Na ocasião, ele recebeu 10.800 dólares de salário, o equivalente a 61 mil reais na cotação atual, mais 5.750 dólares, 32 mil reais, 32.500 reais em verbas de indenização. Aliás, o sujeito também ganha um bônus quando ele muda de embaixada. Em fevereiro de 2022, quando ele foi do Cairo para Porto Príncipe, ganhou 114 mil reais do Itamaraty como ajuda de custo. E agora, isso tudo num intervalo de menos de dois anos. Em junho desse ano, recebeu mais 136 mil reais para se transferir do país caribenho para a Suíça, onde ele reside atualmente. Teve um processo administrativo disciplinar, direito, aliás, direito administrativo sancionador é uma das minhas matérias preferidas, graças ao meu ex-professor Antônio Rodrigo Machado, um abraço para ele. Então, ele respondeu, né, o procedimento administrativo disciplinar, que é quando o servidor público há indícios de que ele cometeu uma conduta incompatível ali com o seu cargo. Mas, a conclusão do Itamaraty é de que a conduta dele não foi escandalosa. Beijar uma mulher no ambiente de trabalho sem o consentimento dessa mulher não é uma conduta escandalosa para o Itamaraty. não é motivo de demissão. Então, o sujeito recebeu aí já mais de 200, praticamente 250 mil reais de ajuda de custo. Aliás, os próprios deputados têm essa ajuda de custo quando ganham a eleição. É o chamado auxílio mudança, né, que é um salário cerca aí de 44 mil reais, né. Então, é 44 mil reais quando você entra, né, para a mudança de Brasília, teoricamente, né, e 44 mil reais quando você sai, para você sair de Brasília, teoricamente. Mas esse dinheiro não está vinculado, você não precisa comprovar que esse dinheiro é para mudança, né. Por isso que, tecnicamente, é chamado de ajuda de custo, mas popularmente é chamado de auxílio mudança. Esse sujeito, em menos de dois anos, em menos de dois anos, teve 250 mil reais de ajuda de custo, popularmente chamado de auxílio mudança. Então, esse cara já teve mais de cinco vezes, cinco vezes, o que um deputado federal já recebe escandalosamente a título de auxílio mudança. Ou seja, já é um absurdo, pessoa mais pobre, né, mandato após mandato, pagar para o sujeito um salário a mais no início, um salário a mais no final. Aí, para o diplomata, que admite ter beijado uma mulher sem o consentimento dela, que comete assédio sexual, esse sujeito ganha cinco vezes isso. Isso no governo do amor, no governo que diz proteger as mulheres. Então, vamos retomar? Esse escândalo gigantesco que o governo Lula e a grande imprensa querem abafar, trata-se de um diplomata, vinculado, então, ao Itamaraty, governo Lula, que assediou uma mulher, admitiu, em troca foi promovido duas vezes, ganha cem mil reais do nosso dinheiro e já ganhou duzentos e cinquenta mil reais para além do salário e benefícios de cem mil reais que ele já recebe todos os meses a título de ajuda de custo. E, em vez de ser punido, o Itamaraty considera e conclui que a conduta dele não foi escandalosa. Nós precisamos espalhar isso ao máximo para mostrar que não há nenhuma defesa de moralidade, não há nenhuma defesa de soberania nacional, não há nenhuma defesa de direito das mulheres, de direito das minorias. O que há no governo Lula é que sempre que tem um escândalo de racismo, como nós tivemos com a assessora Daniele Franco, de assédio sexual, como nós tivemos no caso do ministro Silvio Almeida, quando tem um caso em que um negro, uma mulher, um gay, quem quer que seja, sofre nas mãos de um integrante do governo ou vinculado direto ou indiretamente ao governo Lula. Sofre nas mãos dessa pessoa o que tem uma operação abafa, tanto por parte do governo como por parte da imprensa. Por isso, eles querem tanto controlar as redes sociais, para impedir que a gente divulgue esse tipo de escândalo. ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.